Pessoal, eu tava pegando capinha aqui pro meu espreal Aí achei essa formiga que faz um caminho bem longo Vejam o tamanho E quando ela morda, dói muito E eu já levei mordida e arde muito mesmo Então tenho muito cuidado pra não pisar assim de noite Porque o pé chega com aquele escatombinho vermelho Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Deixa o like e ativa o sininho, que pra vocês não é nada Mas pra mim me ajuda muito Tchau